Banda gente linda, quem fala que é o místico é o Chancigano Parabéns Cruzeiro, você realmente não conseguiu, hein? Bacana, e tal, agora vai ser a final entre Flamengo E logicamente, entendeu, é Flamengo e o Cruzeiro Aí a gente vê, entendeu, é quem vai ganhar o final desse Copa do Brasil Que foi fantástico, né? Cruzeiro até jogou bem, porque tá dentro de casa, não é verdade? Então aí, meu recadinho Eu já tinha previsto alguma coisa sobre o Flamengo, tá? Porque o Botafogo, eu não tinha realmente nem falado muita coisa E não tinha previsto muita coisa, tá? Então aí, meu parabéns cruzeirenses, realmente foi uma grande vitória Mas isso não quer dizer o que ele possa, né? Isso aí eu deixo pra depois, porque aí nem jogo É bacana, é bacana Eu tô com o Filipe meio problemático aqui, mas não tem problema, tá? É tudo, mas é do bem, eu gosto dele, tudo caramba Mas ele acorda assim, né? Só na voadora, mas tudo bem É na força e na fé Deixa eu falar uma coisa, gente linda O que basta, realmente Parabéns cruzeirense Realmente foi um grande jogo, tá? Veste a blusa mesmo, né? E tal Mas, assim, isso não quer dizer a vitória, né, gente? Porque a vitória Eu vou falar a vitória Porque isso aí É... Eu não vou, entendeu, falar, entendeu tanto Porque a gente não pode, entendeu, né? Nos levantar taça, né? Quem sou eu pra poder falar de mais essa buquê? Quem fala muito? Dá bom dia a cavada, bom dia a égua e tudo mais Mas tá aí, tá? Tá aí Flamengo E tá aí Cruzeiro, na verdade É... Flamenguista Isso aí dentro das minhas previsões Eu acredito que eu devo ter falado alguma coisa sobre isso Não me lembro Eu faço tantas previsões, gente Faço tantas previsões de jogo Que é campeonato, entendeu, brasileiro Campeonato da Copa do Brasil É só americana Lá vem, entendeu, falar Entendeu, sobre o Neymar Aí vestindo a nova, entendeu, blusa, né? Dessa nova seleção Vem, entendeu, também, entendeu A Libertadores, tá? Vem tanto jogo aí pela frente O Brasileirão Com certeza O Corinthians aí, entendeu, né? Tá aí, entendeu Ganhando já, disparadamente Tem o São Paulo aí Passando realmente pro sufoco Tem, entendeu, também O Atlético Mineiro Passando por algumas pequenas Não quer dizer que ele possa cair, tá? Porque eu não quero que seja atleticano Quero mais entender o que eles vençam Se eles perdem Isso já não é o meu conteúdo O meu conteúdo é acertar minhas previsões Eu deixo bem claro pra você Pra vocês Porque eu não sou flamenguista Eu não sou atleticano Eu não sou americano Eu não sou vascaíno Eu não sou nada Eu quero acertar minhas previsões Eu deixo bem claro pra vocês Não sou baiano Não sou Bahia É... Não sou... É... Botafogo É... Botafogo Eu quero mais que acertar Parabéns Cruzeiro Te dou nota 10 aí Né? Pelo joguinho Porque você não jogou bem não Você não jogou bem não Jogou do jeito que a gente queria A gente não, né? Os torcedores, né? Porque eu não sou cruzeirense Tá um tanto de bomba aqui soltando Mas eu quero ver a final A final que é bacana Sabe por que a final é bacana? Porque o único místico Que realmente dá a cara Acertando ou errando É Alexandre Cigano Falo isso, sabe por quê? Porque a gente desde... Quando a gente faz um trabalho bacana O ATMS tenta fazer um trabalho bacana A gente entendeu assim Muitas vezes falam assim Nossa, ele é triscano Ele é triscano Não sou nada Se eu ganhasse um real Pra cada torcida Que vai ter um Atlético Mineiro Uma que eu não tava passando por crise Eu tava sem a crise Uma que se eu quisesse encher o Mineirão Como hoje Estava lotadaço Eu ganharia um real de cada torcedor Eu tava milionário Pagaria até toda a minha gívida Que eu tô aí com uma... Eu tô aí também com uma sobrinha Passando por vários tipos de delícias Se Deus quiser amanhã Estou no hospital Mas se Deus quiser Com a glória a Deus Ela vai melhorar O filho dela vai ficar Porque eu tô dando tanto ênfase Em tantas pessoas, gente Então é coisa que assim Eu tô focando nos futebol Eu só foco mais Também nas pessoas Que aqui me procuram Aqui entendeu que eu tento ajudar Eu tento auxiliar Eu tento levar uma palavra-chave De amigo Porque isso é importante Na vida de cada um de vocês Tá? Porque Na hora Que às vezes as pessoas precisam As pessoas conseguem Sair um pouco do foco Então assim Eu tô cuidando muito Tô em comida em Yorubá Tô tentando cuidar de um filho Tô tentando cuidar de uma família Tô tentando cuidar de mim mesmo Tô tentando cuidar da casa Tô tentando levar Tinha sempre uma palavra-chave Tinha de amor De carinho De união Tem muitas pessoas precisas Do Alexandre Cigano Tá? Muitas pessoas mesmo Precisando É porque o mundo Hoje em dia Tá muito cheio De muitas coisas Positiva e negativa Ao mesmo tempo Tá? Mas eu também tô dando Muito ênfase Também no meu lado Tendeu familiar Tô dando muito ênfase Também entendeu É Na minha vida É Na minha trajetória E deixa eu falar uma coisa E amanhã Também vou fazer também Alguma prévia Depois que eu chegar do hospital Que eu tenho que acompanhar Minha sobrinha Porque ela tá com oito meses Né? E passou por um eclipse Aí Repentinamente É Várias pessoas que estão desencarnando aí Né? De uma hora pra outra Com problemas de cargigos Tome cuidado É Riscos de acidente Violência Tá sendo a minha preocupação também Não só aqui no Brasil Como Mundialmente também Essa crise financeira Que nunca acaba Eu acho que Ela entendeu Ela Vai demorar ainda um pouquinho É As pessoas concorrendo Umas para com as outras Também Deveria entender É Se juntar Na união De todas as religiões De todas as comunhões Porque isso que Jesus quer pra gente É a gente Formar uma só religião Chamada Deus e Jesus Eu acho que se a gente juntasse Isso seria bacana Tá? E só pro campeonato De hoje De hoje Falei Parabéns Cruzeirense Torce mesmo A vontade Isso porque afinal Quem vai falar E decidir Não vai ser eu Vai ser também o criador E farei ao vivo Pra você Tá? Que tá aí do outro ladinho Me escutando Tá ok? E beijo Igor Te adoro também Amigão Igor Seis Malhaço Te adoro É Entendeu? Rosane Matias Eu gosto muito de você Querida Chile Fajato Mãe Saudador Cego Linda Aparece Silva Regina Entendeu? Bruxa Gente Gente Só gente linda Gente Só gente maravilhosa Que torce pelo meu trabalho Que torce pela minha vida Que torce Entendeu? Assim Entendeu? Pela força Que eu tenho Que ainda mais Força É só Jesus O Ciganaiada Tendeu todo aqui Tava aqui Tendeu Cuidando do Orixá Cuidei agora Tendeu De Xangô Maravilhoso Que ele traga aí pra vocês Tendeu Toda a sorte do mundo Que Xangô é vida Cuidei também Tendeu De É Cuidei também Cuidei também Tendeu De Oxumapará Que é uma Deus Cuidei do meu Orixá Vanil de leite Te adoro também Nega Tá? Beijo pra você também É Copap Nossa Também gosto Gente Eu gosto de todo mundo Né? Eu gosto Torço por você Silva Reis Também a te adoro Amiga Rosana Martins Também gosto muito de você Silva Regina Beijo no seu coração Bruxa Você também é uma pessoa do coração E as pessoas que estão me convidando Realmente pro Candomblé E tudo Irei com o maior prazer do mundo Porque, né? Eu tô indo todo lugar Gente Tô no Messianico Na igreja Neuza Freitas Minha irmã de santo Querida Te adoro Tá? Força no coração de todo Eliana Souza Leal Bacana Tá Liele Gonçalves Obrigado Obrigado de coração mesmo Olha gente É tanta gente bacana É tanta gente Que torce por mim Marcia Luísa Nossa minha amiga Nossa te adoro Que eu sei Entendeu Voltei muito te agradecendo A minha vida O meu destino Silva Regina também Olha Lia Entendeu Silva Reis Simônica Célia Nossa gente É só gente linda Só gente bacana E Deus E Deus E Deus vai estar com vocês Na saúde Na tristeza É Eu tô realmente lutando muito Porque tem muitas pessoas passando aí Por situação de século Que eu não gosto de falar esse nome Entendeu? Pessoas passando por muita tristeza Égion Freitas Paloma Bebolejo Ariagem Saudade de você Um tempo que você não aparece Amiga Apareça Paloma Que você me acompanha Glória Que você me acompanha Você me acompanha Também me dando força Eliana Que eu sou Zé Leal Obrigado amiga Beijo pra você também Muito axé no seu coração Muita vitória na sua vida Você precisa de muita glória Tá? Marcia Que Deus ilumine o seu caminho Eu sei que você está passando por várias fases Positiva e negativa Mas você há de crescer Tá? Égion Freitas Eu torço pela sua vitória Pelo seu crescimento Pelo seu axé Pela sua vida Pela sua Pelo seu positivismo Porque você é uma pessoa bacana Tá? Anderson Entendeu? Você é um cara Que eu tenho certeza Que vai vencer todos os agoros Entendeu? Da sua vida Que você é uma pessoa de luz Você é uma pessoa de Deus É uma pessoa Entendeu? Que assim Falar de você é meio complicado Né amigo? Érica Barros Te adoro amiga Senta comigo Né linda Sempre torcendo pelo Alexandre Cigano Sempre aplaudindo meu trabalho aí de pé Graças a Deus Me dando essa força Me dando essa segurança Agradeço muito Sandra Patrus Nossa Obrigado linda Tô torcendo pela sua filha Tá? Nós estamos juntos Né nessa 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 guerra Nós vamos vencer Porque Jesus Ele é o Criador Deus é a vida Deus é tudo que nós temos na nossa vida Gente Tudo que a gente tem na nossa vida Tá? Agradeço as oportunidades Que a TV do Meu Verdade Tem me dado Que tem acreditado no meu trabalho Tem muitas previsões bacanas aí Entendeu? Sobre artistas também Sobre celebridades também Sobre nosso próprio dia a dia Que realmente Nós passamos aí Com um nível de desemprego Muito grande Malatos Eu te adoro amigo Vou também aí Hoje me desliguei lá Te adoro amigo Você tava aí cuidando Essas suas obrigações Tá? Meu axé pra você Com muita boa sorte Estarei presente Olha É muito axé gente É muito axé Meus amigos É da TV Olha Muita gente Ministro Gente é tanta gente Que eu amo Pessoas que eu trabalhei Que eu vou trabalhar Se Deus quiser Que todos precisam Estão cigano Gente É a coisa mais linda que tem Gente Ter amor Ter quantidade Não existe Ter qualidades Tá ok? Olha Axé pra você Muito Dorme com Deus Eu falei Que soltar Tava trabalhando até agora Graças a Deus Né? Dando dor na casa Né? Porque eu tenho A pessoa lerê Eu tenho a pessoa telefonista Eu tenho a pessoa Um pouquinho de cada coisa Isso é bacana de mim Sabe por quê? Porque eu amo Fazer o que eu faço Levo meu trabalho Muito a sério Graças a Deus Olha É a vitória Às vezes Não tá em minhas mãos Tá? O místico também pode errar Mas o místico é bom É aquele que fala Aquele que diz E aquele que fala assim Errei Mas é bacana, né? Mas é bacana Porque nem tu tá na minha mão Às vezes o orixá Não quer aquilo Talvez meu Deus Também não quer aquilo A gente tenta oferecer Aquilo que é o melhor Entende? O que vale É a fé O que vale É você ajudar O próximo O que vale É você Entendeu É Não jogar A pedra É você Entendeu É tentar Não jogar E ter mais a paz E amor Porque amor Tá existindo demais Tá faltando amor demais Nesse Brasil Nesse mundo Te falo isso Que eu tenho presenciado Isso demais Essa conta E assim Se cada um Fizesse um pouquinho Da sua parte Eu tenho certeza Que o mundo Seria melhor Tá? Meu axé Com muito boa sorte Muito obrigado Por todo o carinho Tá? Nós estamos juntos Tá? A oração é tudo Gente Orem Tá? Parabéns aí o time Parabéns seu amigo E daí vai Tem muita coisa Muito jogo Né gente? Nossa Tanto jogo É o Brasil Jogo o jogo Até o ano todo Né? É o ano todo Eu fico doido Gente Eu fico doido Eu fico doidinho Sabe por quê? Porque jogo todo Nossa É do início ao fim Então assim Tem a Copa do Mundo Aí no ano que vem Nossa Tem muita coisa O ano tá acelerando Nós estamos já No final do mês de agosto Iniciando o mês de setembro Não esquecendo gente Que eu falei sobre O signo serpentário Que agora Entendeu no mês de setembro Pro mês de outubro Ele começa Entendeu novamente A governar Então assim É onde que eu acredito Que vai haver Umas mudanças Tomara que seja Mudança pra boa Porque a gente merece o melhor Né? A gente tem sofrido Tanto com a vida A gente tem sofrido tanto E outra estrada É estrada Tome cuidado gente Tome cuidado com estrada Olha Cuida da sua saúde Cuida de suas mães Cuida de seus pais Cuida de seus avós Cuida das pessoas Que estão aí do seu lado Que amam vocês demais Cuidam Olhem por tudo Porque na hora Que a gente entendeu Perde É que a gente entendeu Não é? Que dá valor Que a gente sente falta Hoje eu não tenho um pai Minha mamãe Mas eu tenho uma família Tão grande que vocês Que assim Eu sei que não vai substituir eles Né? Mas eles estão torcendo Sempre pela minha vitória E também pelas suas vitórias E que os anjos Emanuel Gabriel Uriel Emanuel Todos Chico Xavier Que eu espelho Que eu amo Amo de paixão Esteja sempre com a gente Tá? Jesus Tá? Adoro a igreja Beijo Beijo Ana Paula Que eu amo Ela Eu amo Gente Eu amo Ela Eu amo Eu amo Amo de paixão Amo de paixão Eu ouço também Tá? Eu ouço Eu ouço As músicas evangélicas O pixão Desimato Também agradeço Muito Ela Pela força Que ela tem me dado Amando Um beijo pra ela De coração De alma Beijo A todas as pessoas Que tem assim Me dado oportunidades Oportunidades De coração Agradeço Um por um Gente É Érica É tanta gente bacana Entendeu? É tanta gente bacana Que Eu só tenho a agradecer Tá? Salvador Beijo pra Salvador Tem muita pessoa Salvador bacana também Aqui em Minas também E no Rio de Janeiro também Robson Gente Tanta gente linda Que nossa É muito difícil Falar de todo mundo Tá? Mas meu axé Deus olha Que Deus ilumina Todas vocês Que tá sem amor Tem um amor Que tá sem Entendeu um pouquinho Entendeu de Sem É trabalho Que age seu trabalho Trabalho tá difícil Tá complicado Eu vejo cada dia Uma porta fechando Uma violência crescendo Tem mais amor Tem mais união Porque a palavra-chave do mundo Se chama união União e amor União e amor Não deseja tanto pro próximo Aquilo que o próximo Desejo pra vocês Porque pra condenar E pra colocar você no paredão Existem milhões de pessoas Mas pra estender as mãos Às vezes Uma só que se estenda Meus clientes que aqui estão vindo Que aqueles que ainda vão vir Querem receber Tenha calma Tá? Que nem tudo é de uma vez só Gente No amor tá complicado Mas nada que a gente não consiga superar No trabalho Tá tendo dificuldades Mas não Não Que não consigamos Entendeu? Trilhar Essa tendência Barreira negativa O Brasil O mundo está passando Por negativismo É um lado negativo Que está tendo sobre Sobre o meu planeta E que você está nos atingindo Mas você entendeu Eu tendo fé Giogo Antunes Abraço Dana Patruz Melhora Linda Te amo Nega Eu te amo Eu te amo demais Eu te amo Olha O que eu recebi de você hoje Foi uma homenagem tão gostosa Olha Menina Essa menina É Gente Não vou falar muito não Mas ela A pessoa olha Ela é da igreja Lagoinha É Viu Como não tem preconceito Sobre na gente É uma pessoa que assim Olha Sem palavras né amigo Não posso falar muito não Só não posso E tal Vai esperar cada vez mais Cada vez mais 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 A gente vai Então vai ser que Trim Trim Vitória Vitória de Jesus Vou sim Vou sim Vou sim Lá Se Deus quiser Obrigada sua mãe Sua mãe é uma gracinha Linda Beijo pra ela Nossa Mandou uma coisa tão bacana Ontem Ela sim Agradece ela por mim Tá De coração e de alma Eu tenho recebido Muitas coisas Entendeu Da Volta e Vindia Amandinha Que eu conheci ela Recentemente Lá na TV Verdade Dizemos Lilia Te adoro amiga O Deus também Torço pra você Amigo Eu sei que passou Por uma fase aí Meio negativa Aí no relacionamento Mas graças a Deus Deus tá no comando Eu sei que teve Melhoria aí já Tá Graças a Deus Tá Graças a Deus Que hoje já estamos Pegando um batuquinho É bastante Um pouco mais assentado Diogo Antunes Meu amigo Muita axé pra você Muita força Muita luz Estou torcendo cada vez Mais pela sua vitória Mas entendeu Se queira Entendeu Só coloca sempre Os seus pés no chão Você entendeu Uma pessoa de grande brilho É um menino Entendeu Que tem tudo a vencer É Marisa Desculpa É sem óculos Tá gente É sem óculos Tá Ou eu uso óculos Chega uma situação Da vida Que a gente Entendeu Realmente Usa óculos Mas meu Acho é pra vocês Com muita boa sorte Durma com Deus Capaz do Senhor Jesus E olha gente Acredita numa só coisa Em Deus Ele é tudo que a gente Tem na nossa vida Tá Eu amo vocês demais Amo vocês demais Manda um beijinho pra mim Beijo a você Daniel Batu Te amo Negra Falhar Beijo no seu coração Tá melhor né Negra Graças a Deus Jesus existe Jesus está dentro da gente Você sabe disso Tá Te amo demais Te amo demais Eu torço muito Pela sua glória E a gente vai atender Eu rir muito Porque A gente sabe Na nossa batalha Da nossa luta Tá Eu amo muito você Dá um beijão A sua mãe Tá Eu vou visitar você Pessoalmente Palhaço Boa Vanilja Amor de minha vida Meu pai de santo Que adoro essa mulher Gente Cristiano Te adoro amiga Cristiano Olha Tô devendo Mas em nome do pai Do filho expulsando A gente vai estar junto Se Deus quiser Tá Eu vou fazer um live Também Entendeu Sobre as pessoas Dando pelo um pouquinho Entendeu Um pouquinho do meu trabalho Vou visitar Vou ir no teatro Também Ver gente Tô em foto Com o teatro Também Vamos ver se dá tempo Pra poder fazer o teatro Porque infelizmente É muita coisa acontecendo É muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Mas glória a Deus Tenho certeza Que glória a Deus A gente vai vencer Seu tudo Toda essa pessoa Tô no contagem Minha amiga André Andrade Que eu adoro Ela Beijo É Tendo doce bravo Também Amigona minha Também que eu adoro Ela de paixão De paixão De paixão Quer dizer Eu gosto de todo mundo Né gente Eu não gosto mesmo Eu odeio mesmo Quando eu não gosto Eu não gosto Tá Mas tem muitas pessoas bacanas Que tem me dado uma força Obrigado por tudo Pelo carinho Pelo amor Olha Eu já falei Sem vocês Alexandre Cigã Não existiria Tá Meu axé Com o mundo Amém Durmo com Deus Amém Desimar Obrigado Linda Olha A força que tem me dado Foi de montão Tá Jogo Antônio Salvo algum São Jorge Que é nosso santo Eu amo Eu amo São Jorge São Jorge é tudo Que a gente tem Na nossa vida Desimar Nós tamo junto Na semana mesmo Ainda Entendeu Né Olha lá Meu pai de santo Que eu amo Também te amo Também te amo Gente Muita gente bacana É O Gil Gente É tanta gente É Gil Neve É tanta gente Até mesmo Silva Reis Ai que saudade De você amiga Tá Te adoro Também Beijo Pra você É Tive Tive vários comentários bacanas Entendeu Assim De pessoas bacanas Tem me dado oportunidades Por caramba É Rodrigo Tudo Não posso deixar De falar dele também Que é uma pessoa Que veio me dar Algumas Oportunidades Algumas coisas Que não vou desagradecer Nunca As pessoas boas Que me dão Né E tudo Acho bacana Acho que a união de todos os santos Acho bacana A gente só pode Tem que só respeitar Um para com o outro Pra que entender Uma união Realmente Isso é a cena Então muita paz Então muita paz Nos seus corações Nas suas vidas Juliana Zevedo Entendeu Bruno Piasse O produção todo Da TV Verdade Que tem me dado Móforçona A SFM Também Tem me dado Móforça Caete Que eu nunca vou deixar De agradecer Ela eternamente Na minha vida É uma pessoa Que sempre fará parte Da minha história Da Luzia Zingana Porque foi ela Que me levou Né gente Então a gente não pode É Dar a nossa gratidão Às pessoas Eu acho que Cada pedaço Que eu passei Tem de uma galinha Tem tanta gente Simone Olha tanta gente Eu acho que a mídia Assim né Da mídia Eu só saí quase em todas Rede Globo Rede Minas Da Roberta Que Deus entendeu Sempre ilumina o caminho dela Sempre na prosperidade Tem a Murage Tem tantas pessoas bacanas Da mídia Que sempre me deram apoio Graças a Deus Eu agradeço Cada um de vocês Tá Sem vocês Não seriam ninguém Tá Meu muito obrigado Gente Olha Muito obrigado mesmo Tá aí Meu axé Meu boa noite Tava devendo isso aí pra vocês Mas aí depois Eu vejo se eu faço um live Ao vivo Né Pelo menos Dando um pouquinho Cada previsão Pra cada um de vocês Você sabe o que gente Porque Eu sei que tem muita gente Que não tem condições Às vezes De pagar uma consulta Mas eu sobrevivo dela Entende Então é meu trabalho Tá O live que eu faço É só uma demonstração Do meu trabalho Tá E Acredito muito nele Porque São Nossa Olha São 20 Olha São 30 anos Não são 30 dias Tá E agradeço muito Sempre as oportunidades De todos os jornalistas De todas as pessoas bacanas Que sempre me dão Que me dão A oportunidade De estar aí Na mídia Agradeço No fundo de minha alma É E não é Que me deu É me gabando Eu não estou aqui Para gabar Não quero ser melhor Que ninguém Eu acho que A única pessoa Que é melhor que a gente Chama o cara lá de cima Não é verdade? Estou aqui Para dar minha gratidão Tá Meu amém para vocês Meu aleluia Meu saravá O meu axé Com muito Com muita boa sorte Fiz meu trabalho hoje Me interessei em cada um de vocês Cada um de vocês Cada um de vocês Mesmo Cada um Cada um Na saúde No emprego Porque eu tenho recebido Tanta coisa Assim Dentro da área Entendeu? Assim Entende? Dentro da área da saúde Que tem me tocado muito Machucado muito Que às vezes assim Eu fojo um pouco Do futebol Sim Porque Eu fico mais sensibilizado Porque eu tenho amigos Entendeu? Que estão passando Por situações Mais sérias Do que nenhum futebol E que adianta um campeonato Eu posso errar um campeonato Mas eu não quero perder Uma boa amizade Um bom amigo Pessoas que Ali me deram uma força De uma maneira Entendeu? De outra Porque eu sou uma pessoa Que nem tudo Para mim é o dinheiro Para mim tudo Às vezes não é gratidão Por mais que ele faça Parte da nossa vida Né? Mas tudo bem Gente Olha É E tudo Doido Entendeu? Cruzei ganhou Desse matou com a funda Desse matou 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 Olha amor Deixa eu falar uma coisa Né? Olha deixa eu falar uma coisa É ganhando Ou não Tá? Quem sou eu para jogar? Renato Soares Ó bacana Renato Abraço para você Tá? Olha ganhando Acertando ou não Gente O que vale É que eu estou dando Tanto mais aí Fazer também outras coisas Que minha cabeça está voltada Em outros aspectos Sabe por quê? É Amanhã mesmo Tem minha sobrinha Que eu acabei de falar Anteriormente Então assim É Aqui é Galo O Daniel Né? Olha É o Galo Tem travessado Mas é A gente vai ver Mas aí Tá aí Minha boa sorte Para vocês Eu só estou Tirando as dúvidas Que tem hora Que as pessoas falam assim Nossa Não se engana Que eu estou Tricando Nossa Só nada Gente Só nada Não Eu quero mais É Minhas pessoas Isso assim O restante É Total E tu ganha Entendeu Melhor Vença o melhor Entendeu Olha Ana Paula Valadão Gente Olha linda Vai lá Não Valadão Ó Tô cego Meu cigano Valadão Desculpa Valadão Esqueceu Valadão Um beijo Pra você Amiga Beijo No seu coração Tamo junto E outra Não esqueci de você Não Amiga Você tá Nas minhas preces Eu tô Olhando suas coisas Tá Deixa comigo Deixa comigo Sobre aquele babado Que a gente não pode falar Ao vivo Porque você é O babado Já em pessoa Então a gente pode Colocar na mídia Então a mídia fica um pouquinho É coisa nossa Entendeu Não posso falar nem coisas Assim muito Silva Regina Nossa Uma pessoa maravilhosa Você entendeu Tá comigo Tá E outra Ana Não esqueço de você nunca Juni Encarte Também uma pessoa bacana Então acho que é pra você Que você tem uma Próxima Sua vida Alina Eu te amo Linda Eu também tô morrendo Saudade De você Amiga E tudo Eu sei que você teve Uma perda também De uma pessoa Tem tanta gente aí perdendo Tanta gente Tô com saudade de você também Tenho certeza Que Deus vai Louvar o seu caminho Vai trazer boas trajetórias Em sua vida Também que você é uma pessoa bacana Já me deu muita força E tudo Linda Resende Meus parabéns É Bacana E tudo Tô com saudade Tô com saudade de você A Virgina Eu te amo Amiga Saudade de você Quanto tempo A gente não se fala Uma mulher que me ajudou muito Na vida também Viu gente Me ajudou muito também Sempre me deu muito apoio Muita luz Muita energia Eu lembro de cada um de vocês Gente Eu lembro de todas as pessoas A maioria que passou Minha vida Assim Beijo Depois você aparece Amiga A gente precisa conversar Tá Eu sei que você passou Com uns probleminhas aí também Tem algumas quedas Algumas pernas Meio negativo Kenia Meu axé pra você Kenia Patrícia Meu axé Você tá precisando realmente Colocar aí Algumas coisas Só que me deu No devido lugar Principalmente Dentro da área Que a gente não pode falar Sentimental É babado Lobo Caldos Um abraço Pra você também Linda Resende Meu axé Muito obrigado Porque você curte minhas coisas O Otemista Me deu sempre me dando Aquele axé Acho que todas as pessoas Que me acompanham No Face É Olha esse velho estranho Gente A Desimar A Desimar Gente A Desimar Uma pessoa Meu filho Lacerda Meu anjo Te adoro Você vai ter vitória Amigo Calma O seu tá pra vir Não fica O seu áudio hoje Não fica desesperado Deus existe Vai tendo eu tocar No seu coração Você vai tendo Um estágio legal Obrigado Gente Olha Deixa eu falar uma coisa Jornaliza Filho Lacerda É um grande profissional Tá fazendo Tá querendo um estágio Né Esse amigo meu Essa oportunidade Porque ele merece Acho que todo mundo merece Uma oportunidade na vida Você vai com o campo Do jornalismo Já passando Pro processo Assim de mudança Mas tem uma força Acho que ajudando Um ao outro Que a gente consegue Ter a vitória Tá Silva Reis A Desimar Tem o Cruzeiro A Desimar A Desimar A Desimar Não fala Olha Eu não vou falar Não tá amiga Mas eu vou falar Da docena Depender de Cruzeiro Ou não A gente vai ser amigo Do mesmo jeito Da mesma forma Do mesmo Nossa Do mesmo jeito Te conheço O Celso Foi também um presente Que o cara lá de cima Mandou pra mim E a Erika Vian Também um presente Que Deus não mandou Não Ah e tanta gente Gente Entendeu É Tanta gente bacana Tanta gente bacana A Desimar A Desimar A Desimar Olha a Desimar Aí você paria A gente tem que fazer Aquele negócio Depois você me liga Tá Depois você me liga Tá Porque esse assunto Meu A gente não pode Tinha Eu tava falando A coisa dos outros No ar E tal Daniel Ribeiro Te adoro Amigo Que me deu A oportunidade Gente É numa rádio Que eu tava Sem rádio Me deu a oportunidade No Joróspio Até hoje Mudou de rádio Hoje Tinha Eu tá na Na Transamérica Fazer maior sucesso Também Se Deus quiser Um grande jornalista Que eu tiro o chapéu De todos os são Eu gosto muito De radialistas Radialistas Maravilhosos Que eu sempre Me deu o tiro o chapéu Daniel Ribeiro Você me deu Muitas oportunidades Também Tudo mais na vida Me acolheu Na hora certa No momento Exato Na minha vida Né Daniel A gente tamo junto Amigo Tô com saudade Depois eu vou Também na TV A gente falar sobre esporte Porque o babado É esporte O povo para o mundo Para o cara de esporte Ninguém me enra Tudo bem O brasileiro gosta de esporte Pelo menos isso O Chico Xavier Falou Que ele ia morrer Eu lembro-se até hoje A frase dele Que ele ia desencarnar Quando o Brasil Ia ter a maior felicidade do mundo Aí o que? Teve a Copa do Mundo O Brasil ganhou Entendeu? Olha você viu Nossa Até a IP Gente O mestre Chico Xavier Falou isso Deixou isso Bem claro Que ele ia morrer Com o que? É... Olha Desmata Ela é linda Ela é da raiz Tatiá Maravilhosa Finda Elegante Uma pessoa Que é bacana É uma mulher Que eu conheci E dou graças a ela De ter me Me apresentado O Fantino Fernando Fantino Não é isso Deise E tal Que nós fizemos Eu e a Amandinha Foi um sucesso Entendeu? Se Deus quiser Estarei lá Entendeu ainda Conheci várias pessoas Entendeu bacana Do Mundo da Bola Muito bacana Que Deus me dá Sempre oportunidade E a Desmata Fundo Foi essa pessoa Que me deu Essa oportunidade Tenho muito Agradecê-la A ela Muita coisa Então eu estava lá Fazendo algumas coisinhas Que eu não posso falar muito E ela De lá Eu sou uma notícia Bacana Dali foi abrindo Se Deus quiser Abrir A Tatião Mais A Tatião Oliveira Vê se aparece Amiga Vê se aparece O soldado Você também Viu se aparece Entendeu? Se Regina Bruxa Sempre Entendeu que está comigo Né gente Olha Deus vai estar com vocês Eu amo muito vocês E outra Eu só dei esse alôzinho Porque eu estava devendo esse alô Eu adoro falar isso com vocês Depois de quando eu trabalho Olha como eu estou vestido Gente Olha aqui Olha meu visual Eu estou na minha tenda Eu estou na minha tenda Eu estou nesse conselho Nariz e Reniche Tá? É E tal É Cuidei da casa Estava colocando aqueles anil Né? Aquelas coisas Rezando a casa Cuidando do santo Que é bacana Incenso Cuidando do xangô Está aqui Não posso mostrar muito Mas é só mostrar rapidinho Tá gente Que eu não posso mostrar Não Senão eu sou xingado lá Eu sou xingado Tá? Olha meu mara salum Um beijo para você Tenho vitória no seu caminho Sucesso no seu destino Sei que você ainda também Está passando por alguns períodos Meio negativo Meio negativo na sua vida Mas nada que você não consiga superá-lo Tá? Ou até mesmo ter a superação É Seu caminho Vai ser um caminho de estrela ainda Tá? O ano passado foi difícil Mas esse ano Terá a glória Em nome do Pai Do Filho e do Espírito do Santo Porque você é uma mulher Maravilhosa Não só com você Como milhões Outros que estão aí Os outros que estão aí Tá? Meu axé para vocês Gente Amo vocês Até amanhã Amanhã Entendeu? Amanhã não Daqui a pouquinho Daqui a meia hora É Dia de Oxóssi Do meu santo Odé Que amanhã eu farei Algum sábado Atendeu fora daqui também Tá? Alto Cruzeiro Oh meu Deus Oh Desimar Desimar tem jeito Não gente Tem jeito da Desimar não Está lá toda hora Cruzeiro 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 Que cruzeiro é esse Desimar? Deixa esse cruzeiro Não que bota o que ganhar Eu acho que assim Vem pelo mérito Né gente? Eu não sou aqui para julgar Nem condenar A gente joga É A gente joga Dependendo daqueles jogos ali São só quatro Eu não preciso mais que quatro Tem o 16 Está tampado Tá? Porque aquele ali Foi quando Deu Por isso que Na hora que eu gritei Sobre Cruzeiro E Grêmio É Realmente deu Cruzeiro Só que eu não poderia Soltar antes Porque senão assim Né? Mas eu gosto muito É da coisa assim E no final O final para mim Que é mais interessante Porque É o final para mim Que é interessante É o final para mim Que é interessante Tá? Lia Serena Beijo para você Minha linda Tá? Olha tem falta Com você também Volta para você não É falta com vocês Mas para deixar Que eu estou pedindo Cada um Entendeu? É o orixá Cada um para vocês Tá? E amanhã Sendo dia de Odé Gente É... Alayazo Gente Odézima Para com isso Para É... Para É... Amanhã Sendo dia de Oxóssi É... É uma coisa E crê São Jorge Ele tem espalhado Na minha vida Assim ó Todo dia Eu faço Novena sobre ele E outra Quando você cuida Também de um orixá Não espere dele O resultado Tão rápido Tá? O orixá Você entendeu Cuida Tá? Vai até o pai E depois Se o filho merecer Ele te dá Aquilíbrio Concluído Tá? E outra E tem anjos no céu Que estão louvando Pela gente A gente nunca está sozinho A gente está sempre com Deus E com a Virgem Maria E com a mãe Entendeu de Cristo Porque a mãe Entendeu de Jesus Era uma só E os anjos Entendeu Estão com a gente Tá? Fica com Deus Tenha uma ótima noite Uma ótima segunda-feira Desculpa Uma ótima quinta-feira Coitado O meu irmão pega Ótima quinta-feira Com muita paz Saúde No coração Vida Sucesso Laura Gente linda Laura Gente ela apaixonada Entendeu com Chamada do sonato Entendeu com Eduardo Costa Beijo pra Eduardo Costa Também da Tatiana Também gosto muito dele Uma pessoa de grande brilho De grande sucesso Tá matando a pau aí Tá matando a pau Só não se perguntando Só no axé Só no tudo Dô parabéns Pra ele Laura adora ele Gente Laura adora ele Boa noite Boa noite Dorme com Deus Te amo Nega Te amo E Até semana próxima Tamo junto Tá? É Tá? Lá vem Alô Meu Deus do céu Ô meu Deus Ô Atlético Atleticanos Atleticanos Tá falando que o Cruzeiro Vai ganhar Tô brincando Gente Tá? Dorme com Deus Tá gente Dorme com Deus Amanhã quinta-feira Vamos ensinar uma coisa Pra vocês bacana É sempre levantar com o pé direito Orar Tomar Tender o seu banho Mentalizar Tender tudo que é bom E que Oxóss Olha o Tiago Gente Dona Né Gracinha Que Deus Tender o tomo conta De sua vida Sempre sucesso No seu caminho Um tapete de ouro Na sua estrada E na sua trajetória Você é um cara Você é um cara muito Merecedor De tudo que faz Daquilo Tudo que vem conquistando E que vai vir conquistar Na sua vida E também no seu destino Em nome do Pai Do Filho do Espírito Santo E vou agora me despedindo Gente Fica com Deus E amanhã Assinando o Quinta-feira De Oxóss Assinando a velha São Jorge Tenta crer Tenta crer em todas as religiões Gente Acho que todas Messiânica Budista Acho que tudo que leva Uma coisa bacana Messiânica Também que eu adoro Crer sim Deus É uma só palavra Meu axé Com muita boa sorte Fica com Deus Axé E até amanhã Em nome do Pai Do Filho do Espírito Santo E tamo junto Tchau, tchau Tchau